O que tira também o termo da liderança do campeonato? Qual a avaliação que você faz dessa partida? Eu acho que mais uma vez, mais uma vez, é uma nossa equipe que pecou uma coisa que é capital. Porque a paraíba toda sabe, mundo todo sabe, porque a bola não pode chegar na minha área. Os zagueiros ficam olhando, torcendo para o adversário errar a bola, quer dizer, mais uma infantilidade. É a mesma coisa, eu chego aqui agora e explico, explicar, batou na cueca. Vou dizer o quê? De novo? A mesma incidência, o mesmo erro, toda hora. Treinamos tanto isso, saímos do meio de campo até chegar ali de fundo para bater esse canteiro. Falta de um lado, falta do outro. 500 mil faltas, o cara vai deixar a bola de novo, ser alçada e não subir com o adversário. Tem que tomar gol, tem que perder. Nós eramos os donos das ações do jogo, primeiro tempo só deu a gente, no segundo time respeitando, a gente bem no jogo. Aí toma um gol desse, da moral para o adversário. Eu vou dizer o quê? É explicar, batou na cueca.